Hum, dinheiro, fama, sucesso, capas de revistas, programas de TV e até mesmo alguns paparazzis para animar a vida. Bom, muitos anônimos e famosos sonham com essa vida, mas eu trouxe nesse vídeo 12 famosos do Brasil e do mundo que trocaram a badalação por uma vida simples e até mesmo no campo. Curte, comenta, compartilha, bloco social começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo falando sobre famosos atores, atrizes e personalidades do Brasil e do mundo que trocam a badalação por uma vida simples com o Elie Raoult. Ele que é ator ficou super famoso com a série de filmes O Senhor dos Anéis, muita gente lembra dele como Frodo, e outros filmes. Ele é um dos atores mais bem pagos do mundo, mas ele é preocupadíssimo com o que transmite para os fãs. Numa entrevista, ele disse que a coisa mais cara que já comprou na vida foi um bom som para sua casa, mas nada de luxo. Já a atriz Jennifer Lawless, que já venceu o Oscar e já interpretou grandes papéis como Heroína, em Jogos Vorazes, X-Men, entre outros filmes. Bom, ela ganha muito dinheiro, mas tem apenas um carro popular, tipo aquele carro classe média aqui no Brasil. Ela não curte luxo e boa parte do dinheiro que ela ganha, ela doa para hospitais de caridade. Tem até um hospital que leva seu nome em homenagem a ela. Na vida, só roupa simples. Ela prefere se dedicar ao trabalho. A Kate Middleton, que futuramente vai ser a rainha da Inglaterra, a rainha da Grã-Bretanha, Bom, ela prefere não usar roupas de luxo, prefere até repetir os vestidos sempre que vai a algum evento. Bom, ela já foi flagrada usando uma roupa de 45 reais. E aí, você conhece alguma amiga que vai ser rainha e que prefere ser simples, usar roupas simples? Pois é, essa poderia usar o luxo que quisesse no mundo, mas prefere usar roupas de 45 reais. E você, usaria? O Keanu Reeves é um dos maiores galãs da história do cinema. Ele que fez Matrix, ficou conhecido no mundo inteiro, é preocupadíssimo com a imagem que passa para os fãs. Ele é sempre comumente visto andando no metrô de Nova York ou de outras partes dos Estados Unidos. Super tímido, ele procura refletir em plaças, conversar com moradores de rua e doa boa parte do dinheiro que ele ganha no cinema. Ele diz que não tem para que usar tanto luxo. Essa não é a imagem que ele quer passar para os fãs. Leonardo DiCaprio ganha cerca de 200 milhões de dólares por ano com o cinema. Mesmo assim, prefere não usar roupas de marca, prefere doar boa parte do seu dinheiro para ONGs que cuidam de pessoas, da natureza no Brasil, inclusive. E prefere levar uma vida simples, sem muita ostentação, sem muito luxo. Ele até se recusa a fazer algumas campanhas de marcas de luxo. Bom, dinheiro não falta para ele, mas ele está preocupado é com o mundo, é com outras coisas. Lima Duarte é um dos maiores atores da história do Brasil. E já há um bom tempo, Lima deixou a vida badalada, talvez de São Paulo, do Rio, para morar no interior de São Paulo. Está lá morando sozinho, curtiu toda a quarentena, toda a pandemia do coronavírus sozinho, isolado em seu sítio. Levando a vida rural, que segundo ele, tem muito mais saúde e harmonia, para ele que está com mais de 80 anos, viver bem. Continua sendo um dos maiores atores da nossa história. Grande Lima Duarte Como Lima Duarte, a atriz Lúcia Veríssimo também não faz questão de viver na badalação. Longe das novelas desde 2013, quando participou de Amor à Vida, a atriz se dedica ao seu trabalho no campo, cuidando da sua criação de cavalo. Nos anos 1980, ela foi considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil e referência. Mesmo assim, apesar da fama, do sucesso, ela prefere viver a vida tranquilamente. Vale lembrar que a Lúcia foi namorada da cantora Gal Costa, mas ela continua linda e encantadora como sempre, hoje com mais de 60 anos. Tem mais, a lista segue com Luiz Fernando Guimarães, ator que fez um Rui em Os Normais. Bom, muito sucesso, muita badalação. Ele, que também é empresário, trocou a vida no Rio, na capital carioca, para morar em um sítio, em Itajaí. Ele mora com o marido, o Fernando, e os dois filhos. Ele acha que a vida no campo é mais saudável, vai trazer mais tranquilidade e muito mais saúde para ele e para a família. Hoje, ele não faz nenhuma questão de ser fotografado por paparazzi ou aparecer em capas de revista. Maria Gladys é uma atriz brasileira super famosa. O que muita gente não sabe é que ela já foi namorada do rei, do rei Roberto Carlos. Bom, isso faz um tempo. A Lucimar, que fez sucesso na novela Vale Tudo, já há um bom tempo, trocou a vida no Rio de Janeiro, na badalação, para morar em um sítio, no interior de Minas Gerais. O apresentador Geraldo Luiz já foi lá, até seu sítio, conhecer um pouco da intimidade dela. E ela diz que não troca de jeito nenhum a tranquilidade de morar no campo, numa zona rural, pela badalação, pela fama de qualquer grande cidade do Brasil ou do mundo. Quem talvez não more no campo, mas siga assim uma vida simples, é o ator Robert Pattinson. Ele que fez sucesso na série de filmes Crepúsculos e foi considerado um dos homens mais bonitos do cinema mundial. Bom, veio fama, veio sucesso, veio dinheiro, mas até hoje ele não curte usar roupas de luxo e seu carro, também como Leonardo DiCaprio, é um carro popular. Ele diz que prefere se dedicar à vida, às coisas simples da vida, do que ao luxo. E também é preocupado com a imagem que passa para os fãs. Sérgio Guizé e Bianca Bim talvez são dois dos novos grandes atores da nova geração e também bem pagos. Eles poderiam morar no Rio, São Paulo, viver de paparazzi, muita badalação, mas preferem morar em São Paulo, só que no interior. Eles são vizinhos de Lima Duarte e moram num sítio, mostram nas redes sociais a vida simples, a vida do campo, a vida de comida saudável e, pelo visto, está fazendo muito bem, já que eles formam um belo casal. E aí, você trocaria a vida da badalação por uma vida simples do campo, num sítio, numa fazenda? Sim ou não? Juro pra você que é tentador. Quero ouvir as nossas músicas, o primeiro link na descrição. Segue a gente nas redes sociais, bloco social.